Marco Aurélio, que ensina a temida matemática há 25 anos, acredita que o problema vem dos primeiros contatos da criança com a matéria. Como se fosse uma bola de neve. Então, à medida que as dificuldades vão aumentando, os pré-requisitos, você precisa de mais pré-requisitos para se desenvolver bem na matéria. E da maneira que a gente tem visto que está sendo dado, realmente os pré-requisitos estão tornando o estudo da matemática no ensino médio um pouco precário. Os colegas Oídes e Ana Clara estão no terceiro ano do ensino médio. Para Oídes, a graça da escola está no português. Eu cheguei no terceiro ano com uma base muito boa de gramática, de literatura, de redação, então acaba que eu gosto, sou bom em português. E não é o melhor dos mundos para Ana. O português acho que depende do texto, depende da sua interpretação, do seu conhecimento de mundo, acho mais difícil. Matheus é candidato a engenheiro e tem toda a intimidade com números. Matemática é minha praia, assim, desde pequena. Mas o português... Bastante dificuldade com português. Apesar de eu ter uma grande afinidade, assim, com leitura, com livros, eu sempre tive dificuldade com aprender as regras de gramática básica. Já a Isadora gosta mesmo é das letras. Eu não tenho problema com a matemática, mas eu também não tenho uma certa afinidade com a matemática. É uma matéria que eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar um pouco mais do que uma biologia, por exemplo. Mais da metade dos estudantes brasileiros, quase 60%, dizem que gostam de matemática. E três em cada quatro, ou seja, 75%, declaram que gostam de português. Mas, estranhamente, 70% deles são mal avaliados nas duas matérias. No Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, o Brasil também foi muito mal. Num ranking de 70 países, foi o 59º em leitura e o 65º em matemática. Elizabeth, que ajuda a formar professores, acredita que a pouca aptidão do brasileiro para a leitura está na raiz de todo o problema, até da matemática. Os professores precisam não só passar o que é sobre as coisas, mas como isso vai ser usado lá fora. Então, o modo que o professor vai tratar os conteúdos na sala de aula, isso faz toda uma diferença.